Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Leste, The Último Dia na Terra, galera Eu tô na minha conta principal aqui, nós vamos invadir aquela floresta nova de Carvalho lá, galera Vamos com tudo, vamos ver qual a missão que a gente tem que fazer lá Pra gente arrebentar geral Mas, olha o que eu tô levando aqui, galera Tô levando essas paradas aqui, ó Tá vendo aqui, ó É, bancada de serralheira ali, pra fazer a armadeira, né? E aqui o leite cirúrgico Pra quê, galera? Pra gente trocar no nosso vendedor lá, galera Vamos com tudo lá Vamos partir pra nossa gameplay aqui A gente não pode perder tempo, né, galera? Não pode perder... Opa! Esqueci a moto aqui Não pode esquecer a moto, né, galera? Que a moto tem um... Umas paradas ali que ajudam a gente a carregar, cara Ajudam a gente a carregar Vamos matar essa parada Vamos lá, vamos lá É, bota ele pra correr Ha, ha, ha! Botamos esse otário pra correr E estamos gastando nossa arma, né, galera? Deixei essas paradas aqui guardadas aqui, tá, galera? A gente não pode perder essas paradas aqui Beleza, galera? Deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se inscreve no canal se não for inscrito E atenção geral, galera Atenção geral Pra quê? Verifica se o sininho tá marcado Pra receber as notificações, beleza, galera? O YouTube não tá ajudando, tá, galera? O YouTube não tá ajudando o tubarão Não tá notificando vocês Então, vídeo todo dia às 12 Às 12 horas da... Oh, caralho do tubarão Vídeo às 12 horas Às 16 horas E às 20 horas Galera, pode passar no canal que vai ter vídeo Esquece a notificação do YouTube Brota lá que vai ter vídeo nesse horário, beleza? Conto com o apoio de todo mundo aí, beleza? E o grupo do canal tá aí o link na descrição Corre lá pra fazer parte que tamo junto Deixa eu beber uma água aqui rapidão, galera Que a garganta ainda tá meio zoada, valeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ver o que esse vendedor tem pra gente aí Galera, tô preparando uma mega abertura de caixote pra vocês Vai ser a maior que já teve no YouTube, hein, galera? Eu não vi ainda ninguém fazendo isso, tá, galera? Vamos lá, vamos lá Tô juntando caixote direto, galera Caxote direto Vamos lá, pega o leito aqui, ó Show de bola Beleza, vamos lá que vamos Vamos voltar pra nossa motoca aqui, galera Que a gente não pode perder tempo Opa Pega aqui, ó Guarda aqui Isso aí Aqui a gente guarda essas paradas aqui, ó Joga pra cá Trouxe as comidinhas aqui Tô com o facão aqui, né Que é... Vou trocar Eu não vou entrar logo com a K47, não, galera Pra não entrar espantando o inimigo Deixando ele doido, tá, galera? Então vamos na disciplina lá Devagarinho lá A gente vai... Vai se organizando aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos lá, ó 23 minutos aí pra acabar aí Vamos apertar aqui rapidão E show de bola, né? Quero ver o que a gente vai encontrar pela frente aí, tá, galera? Tô com bastante medicamento aqui, ó Uma roupa muito boa Facão Tô vindo boladão aqui, tá, galera? É, vamos lá, vamos lá Deixa eu baixar aqui essa parada aqui Da seta Pra não ficar atrapalhando a gente, né, galera? Agora a gente tem que ficar atento aqui Eu não sei qual vai ser a missão, galera Ah, zumbi aqui, rapaz Pensei que era... Já era os carnes de pescoço aqui Que ele tem pra gente aqui Vamos lá, vamos devagarinho aqui, ó Vamos pegar logo isso aqui por trás aqui, ó Vamos arrancar o cucurucu dele Show Beleza, beleza Show Pega esse daí, ó, galera Ha, ha, moleque Qual será desse evento aqui, galera? Qual será desse evento aqui? Não sei Vamos pegar esse aqui, ó Arranca o cucurucu dele Não arrancou o cucurucu dele Não curti não, hein, tuba? Tem que arrancar o cucurucu Hi, 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 moleque É de 80 esse, show Outro não dá Não tem jeito Outro ia abrir Beleza O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos comer essas frutinhas aqui, ó Vamos rodear aqui, ó, galera Depois a gente vê farmando Tudo tem direito aqui Caraca, galera Olha onde a moto entrou Olha isso No meio do mapa, galera No meio do mapa Se eu não ficar bebendo água, galera A garganta começa a arranhar E dá vontade de tossir aí Porra, já viu, né? Estraga o vídeo legal, né, galera? Estraga o vídeo legal Comer logo essas frutinhas aqui, galera Pra ficar logo com 93 aqui Boladão Que eu não sei o que que espera pra gente O que que Nós vamos encontrar pela frente aqui, né, galera? Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo, ó Parada de carvalho aqui Show de bola Depois a gente vê Eu quero ver se eu mato Todo mundo aqui, galera Eu quero ver qual é Esse evento aqui, tá? Vamos lá, rapaz Tem zumbi ali Eu pego essa paradinha aqui Dá pra gente comer Beleza, vamos pegar Esse zumbi aqui, galera Acho que eu vou pegar O menor primeiro Não, eu vou pegar logo O gorduchão, né? Vou pegar logo O gorduchão Ih, só tirei 30 Por causa desses Pangaré aí, ó, galera Esse pangaré aí Quebrou a firma Pega o gordão Pega o gordão Tapeca ele Quero ver arrancar o cucurubro Ah, caiu ali o cucurubro Mas não foi longe não, ó Cabeça dele aqui Cai daqui, ó Vamos pegar a fruta aqui, ó Vamos lá Pega a fruta A cogumela aqui Pra gente, pô Já vamos Como, galera? Já vamos Como? 92 de novo Show de bola E vamos deixando Os corpos desses putos No chão Pega aí, pega aí Vamos lá Se minha voz fugia Por quê, porra, galera? Gripadão, né, galera? Vamos pegando essas paradas aqui Que a gente vai precisar De fazer machadinha aí Pode ter certeza Que eu vou farmar tudo aqui Não vou deixar passar nada, galera Rapaz Tem um escandango ali, hein, galera? Tem um escandango ali Beber mais uma aguinha aqui, né? Vamos ver agora O que a gente vai fazer aqui, hein, galera? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó Já era Vamos vir pra cá Pelo menos não chamou o miúdo ali, né, galera? Só chamou os gordão aí Tomara que eles pulem aí Que aí eles mesmo se matam, né? Vão de boa Pô, esse pacão aqui é top, né, galera? Ó, ó Terreno pro lado não, galera Arranca o curuco Arranca Jogamos longe A beça pro curuco do camarada Vamos comer aí, ó Beleza Acho que dá 5, né? Esse cogumelo aí dá 5 também 91 de novo, galera Vou jogar no bicho, hein, galera? Jogar na loteria aí, ó Beleza Arrancamos o curuco dele aí, ó Pega esse cogumelozinho aí É isso daí, galera Ah, moleque, tá muito lindo, galera Tá muito lindo Já tomou uma meiuca aqui Ué, galera Qual o objetivo nessa desgraça aqui, galera? Qual o objetivo aqui? Tem um gordão ali Tem umas paradas ali Ah, tem uns caixotes lá, galera Será que é Aquela mesma missão lá? Ah, é a mesma missão que eu fiz a primeira vez, galera É a mesma missão que eu fiz a primeira vez Mas eu vou matar esse... Ah, não Não acredito que eu fiz essa injustice, cara Na moral, galera Não acredito que eu fiz isso, cara Mas tá maneiro Tá maneiro Já foi um de rala aí Vamos ver, galera Vamos ver aí, ó Opa Opa Show Arrancamos aí Arrancamos o Cucurucu Pega aí, ó Vamos comer aqui, galera Vamos comer aqui Uma paradinha aqui Vamos comer uma... Beleza 97 Eu acho que vou ter que fazer isso aqui, hein, galera Eu acho que vou ter que fazer isso aqui, hein Eu acho que vou ter que fazer essa parada aqui, hein, galera Ó Esperar ele sair de perto ali Tem que ficar na atividade Não precisa ficar baixado, não O cara acho que não precisa ficar baixado, não Vamos ver se ele vai ver a gente Não vai ver a gente Vamos lá, vamos lá Quando ele sair dali, a gente vai Rapidão, hein, galera Essa é a estratégia da parada, tá, galera Essa é a estratégia da parada aí Vamos Ó Saiu Saiu, beleza Show Abre rapidão aí Rapidão Vai, tuba Caraca Será que vai dar tempo, galera? Peguei um machadinho de ferro aqui Show de bola Mete o pé Vamos ver o que a gente pegou aqui, ó Machadinho de ferro Vamos jogar essas paradas aqui fora, galera Pra não atrapalhar a gente Jogar essas paradas aqui fora, aqui Beleza Show Isso aqui a gente vai querer Tá maneiro Beleza, beleza, beleza Pegamos prego também, tá, galera Pegamos prego Opa Meteu o pé ali, ó, galera Essa é a estratégia aí, hein, galera Se liga aí, ó Quem não viu meu vídeo lá Explicando como é que pega Sem precisar matar eles, tá, galera É a estratégia muito top Você farma a floresta todinha Também aqui de boa É a mesma coisa que eu vou fazer Ó, ó Aí ele veio, galera Ele veio Eu dei mole aqui, ó Tô travado aqui, ó Eu acho que não vai dar Não vai dar Vou meter o pé aqui, galera Vou meter o pé aqui Não dá Porque eu fiz alguma coisa de errado ali Se eu fosse naquele momento ali Ia dar ruim Então a gente espera De novo, tá Ele vai vir pra cá Quando ele vier pra cá A gente pega e... E mete o pé daqui, tá, galera Tem que ficar esperto, hein, galera Tem que ficar esperto aí Na estratégia aí E vamos lá, vamos lá Só que ele demora muito, né, galera Demora muito pra poder Fazer as paradas, né Olha ali Hi, 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 hi Ah, moleque Quando ele meteu o pé A gente já tá de frente aqui Já pega e mete o pé pra lá devagarinho São três caixotes, tá Eu acho que é na sequência É agora, galera É agora Abre esse caixotão aí Um tá paradinho ali, galera Aquele tá paradinho ali Não sei o que ele tá fazendo ali Caraca, sacanagem Esse caixote aqui Esse caixote aqui tá zoado, hein, galera Esse caixote aqui tá zoadaço É Vamos lá, vamos lá Vamos dar a volta aqui, ó, galera Vamos dar a volta aqui O outro caixote tá aqui, ó O outro caixote tá aqui Vamos tentar abrir logo ele aqui, galera Aproveita que a gente tá longe, né A gente abre aqui E já pega logo o que tem aqui dentro Aqui, ó Porra, não veio a Glock, galera Não veio a Glock Tá maneiro, mas tá maneiro Pegamos aí Sacariamos eles de boa O que a gente vai fazer agora, galera? Vamos pegar nossas árvores de De carvalho aqui, tá, galera? Para a gente poder Finalizar esse primeiro evento aqui Com a conta principal É Até que eu gastei Pouquinho recurso aqui, tá, galera? Nem precisei usar a minha A minha AK-47, né, galera? Vamos lá, vamos lá Vamos farmando tudo Tem direito aqui Demora pra caraca Pra quebrar, né, galera? Isso daí tá meio zoado, cara Isso daí tá meio zoado Beleza? Cadê? Não tem mais nenhuma pra cá? Ah, tem uma aqui, ó Eu tinha visto três Desculpa aí, galera Mas tá, tá difícil Tá difícil de controlar Essa torta aqui, hein? Boa, boa Pega aí, ó Ah, não Já peguei, né, galera? Já peguei Vamos dar uma volta aqui Pra gente ver se tem mais Tem mais uma aqui, ó, galera Oito Pegamos derra lá Dezoito Beleza, show Vamos ver aqui Vamos ver aqui Como é que ficou Como é que ficou de carvalho Aqui, ó, galera Dezoito, viu? Opa, tem mais aqui, ó Tem mais aqui, ó Aí sim, galera Aí sim É, moleque Cadê a nossa motoca? Nossa motoca tá aqui, galera Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Da nossa invasão Da nossa estratégia Tá funcionando topzera Valeu, tamo junto Abração Foi